A gente vê como grandes desafios generalizados, eu vou me alongar muito, e o nosso educador aqui quer falar também da sua experiência pessoal, mas a gente vê como grandes desafios para a educação de jovens e adultos do Instituto Federal, ainda não deixa de ser a questão da formação. Tem que formar uma formação constante e continuada desse profissional, ainda mais que a EJA é um espaço onde um professor novato, muito professor novato, encara as turmas de educação de jovens e adultos. Então a necessidade dessa formação é constante. No Instituto Federal nós temos a escola de aperfeiçoamento de profissionais de educação, que oferece cursos regulares, voltados para os professores de educação de jovens e adultos, e também temos o exemplo da Universidade de Brasília. Mas só isso por si não basta. Os momentos de coordenação nas escolas são momentos de formação também, que devem ser utilizados como momentos de formação. A produção do material didático específico, aquele material específico construído pelo professor, construído pelo público que atende, pelo professor que atende esse público, é uma constante. Geralmente esse material que chega para a gente nas gráficas, nas editoras, não é um público, não é um material que tem a cara desse público, não é contextualizado, muito fora de foco. Nós recebemos, já teve a informação que nós recebemos material, que era voltado para o público de São Paulo, do sul do país, aí nós estamos com uma realidade muito diferenciada. E a utilização de materiais diversos, uma cartilha sindical, um folder, um jornal semanal, um jornal alternativo, são ferramentas que podem ser utilizadas e devem ser utilizadas na nossa sala de aula, tentando buscar o aprendizado desse aluno. E, como ponto de chave, a gente tem a integração da educação de jovens e adultos com a educação profissional integrada. Não dá para a gente discutir de outra forma. Esse aluno tem que sair preparado também para o mercado de trabalho. Uma saída para isso é a integração com a educação profissional. Eu vou passar para o Ricardo, o nosso aluno. É um exemplo, é um aluno de educação de jovens e adultos. Ele é um aluno esportista também e ele vai falar algumas palavras com vocês. Um bom dia. Primeiro, bom dia a todos. Como falei ontem, o meu motivo a fazer o EJA foi o esporte. Enquanto eu estava só como atleta amador ou atleta iniciante, tardando para conciliar porque eu poderia faltar os treinos ao jogo e não teria consequência. Hoje não. Hoje eu personalizei no esporte. Não daria para mim, tipo, faltar aula ou faltar o treino. Eu resolvi fazer o EJA. Hoje eu faço o EJA à tarde e treino hoje. Dá para conciliar os dois, tranquilo. Mas o EJA está me ajudando muito. Não só os professores, mas também os alunos. Tipo, no EJA hoje temos alunos de todas as idades. Isso ajuda muito. Temos alunos de 40, 60 anos. E para nós mais novos, trocar experiência, aprender com os mais velhos sempre é bom, né? E, tipo, todos na escola que eu estudo hoje, todos falam em acessibilidade. Na escola que eu estudo hoje tem, mas na maioria que eu já frequentei, acessibilidade é difícil. Tipo, não para todos, né? Mas para a maioria dos deficientes cadeirantes, tipo, não existe coisa pior que você querer ir no banheiro, na escola e não ter rampa, alguma coisa. Apesar de alguém te levantar na cadeira. Isso para nós é constantemente doido, né? Porque hoje a maioria fala em acessibilidade, mas poucos cumprem com o que falam. Então, tipo, atualmente na escola que eu estudo hoje tem rampa, tem para ir para o banheiro, para ir para a sala, tudo tem rampa. Mas aí estudei na escola que foi para ir no banheiro, apesar de alguém para levantar, na época não tinha rampa, era tipo calçada. E nas rampas que tinha, bota rampa que, acho que o povo pensa que na maioria dos deficientes tem motor na mão que bota rampa inclinada, parece que está colocando rampa para carro. E, então, não é isso, né? A gente tem um fortalecimento no braço devido ao tempo de cadeira, tempo de muleta, mas eu acho que eles pensam, que a maioria pensa que a rampa é feita de deficiente para subir igual botou o carro, o meu deficiente não tem motor na mão. Aí bota inclinada demais, eu falei, é sacanagem, né, com o deficiente, é covardia. Mas é isso, eu queria que daqui a um ano, dois anos, isso tivesse mudado. Gostaria que hoje já estivesse totalmente acessível, mas, como todos sabem, é difícil, muitos falam, poucos fazem, quase quatro anos falam muito disso, mas não cumprem. Daqui a mais quatro anos vai falar a mesma coisa, acessibilidade, mas não muda nada. Então, eu queria que, para mim e para todos os deficientes, ou para alguém que tem dificuldade de locomoção, isso seria interessante. Porque, tipo, subir no auditório é bonitinho, né, o povo pegar no colo e tudo mais, né, mas para nós deficientes é constrangedor. Não é o... Tipo, sempre tentei fazer tudo independente para estar apresando os outros. Não é que é precisar me sentir a mais, mas é, tipo, pessoa que tem deficiência tem que se virar com ele mesmo, para não entrar em depressão, dependendo dos outros. Isso é muito ruim. Gostaria que aqui tivesse uma rampa, por mim. Ela subisse apesar de ajuda, mas como tem, né, foi ajuda dos homens, né. Se fosse duas mulheres seria melhor, mas dois machos, eu não sei. Mas é isso, eu queria que daqui a um ano, dois anos, isso que eu estou falando aqui hoje, mudasse, né. Mas o que eu tenho a honra falar é isso mesmo. Obrigado. Bom dia a todos. Convido a palavra do professor Marcos, apresentou no UDF os grandes avanços que houve e também os grandes desafios que ainda estão, né, professor Poço. E nosso aluno também, o Ricardo, é isso mesmo que nós estamos fazendo aqui, Ricardo, é construir essa política e transformar isso. Eu acho, assim, muito importante fortalecer a equidade da Eja Trabalhadora e promover a educação ao longo da vida. Isso nos traz, assim, para uma reflexão do que temos e do que queremos para a Eja Trabalhadora. Então, nesse momento, nós vamos... Obrigado.